Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Dando continuidade às nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer uma questão da PUC Minas Gerais. Não sei o ano exato dessa questão, mas é uma questão simples, bastante simples. É uma questão que fala de segmentos proporcionais. Perfeito? Quer dizer, proporcionalidade entre segmentos. É uma questão bastante simples. Vale a pena para a gente só dar uma desenferrujada nesse assunto que é essa relação entre segmentos proporcionais. Quer ver, só diz assim a questão. Se o ponto M divide um segmento AB de 18 cm na razão de 2 para 7, as medidas AM e MB são, respectivamente, em cm. Aí tem lá os 5 itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Olha só que interessante, gente. O que eu tenho aqui? Eu tenho o segmento AB, olha aqui, o segmento AB está aqui. Ele afirma que esse segmento mede 18 cm. E diz que as medidas, olha só, tem um ponto M, perfeito? Esse ponto M divide o segmento em dois segmentos, que são proporcionais a 2 e 7, ou estão na razão de 2 para 7. Então, olha só, gente, eu tenho dois caminhos a fazer isso, né? Fazer um caminho mais prático, um caminho teórico absoluto, perfeito? Usando as regras de proporções. E farei um também de uma forma que a gente chama de um algebrismozinho que a gente coloca aí nessa geometria. Tá bom? Olha só, a primeira situação eu vou ver o seguinte. Se os segmentos estão na razão de 2 para 7, vê se eu não posso dizer assim, ó. AM está para MB, assim como 2 está para 7. Está claro isso? Olha, o que eu conheço aqui? Eu conheço que AM mais MB, ou seja, o segmento AB completo, né? Isso vale 18. Olha lá, o AB completo é 18. Então, eu posso escrever aquela propriedade das proporções. A soma do primeiro e do segundo termo está para um deles, né? Aí eu escolhi aqui o MB, já estava em denominador, deixei. Assim como a soma do terceiro e o quarto está para um deles. E aí eu já tinha escolhido de baixo, né, o denominador, ou, no caso aqui, o consequente, vou escolher também o consequente da segunda razão. Então, eu fiz MB e aqui coloquei o 7. Claro, se eu tivesse colocado AM, eu teria que colocar em cima o 2, perfeito? Sempre nessa coerência. AM mais MB, a gente sabe que o valor disso é 18, é o comprimento total do segmento AB. 18 está para MB, assim como 9 está para 7, 2 mais 7, 9, né? Isso sobre 7, perfeito? Simplifiquei aqui o 9 e o 18 dividindo ambos por 9, encontrei 2, está para MB, assim como 1 está para 7. MB vezes 1 é igual a 2 vezes 7, né? Propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios é igual a produtos extremos. MB é igual a 14, perfeito? Gente, se esse pedaço aqui é 14 e se todo o segmento é 18, fica fácil descobrir que o nosso AM, o pedacinho menor, seria, então, 4. Acabei de descobrir os segmentos que são quais? 14 e 4, perfeito? Então, olha lá, a minha resposta certa está na letra E, perfeito? Vamos fazer agora de um outro caminho, um caminho mais rápido, mais simples, mais imediato. Então, numa prova, é importante a gente conhecer esse método, porque a gente está precisando ganhar tempo, né? Isso, gente, olha só. Se os segmentos são proporcionais a 2 e 7, nada me proíbe, nada me impede de chamar um deles de 2X, ou 2K, ou 2M, uma constante qualquer, está certo? O menor deles eu chamei de 2X e o maior deles eu chamei de 7X. E aí fica fácil, por quê? Porque eu sei que AM mais MB vale 18, ou seja, eu posso escrever o quê? 2X, que é o AM, mais 7X, que é o MB, isso é 18. 2X mais 7X dá 9X, 9X é igual a 18, X é igual a 2, perfeito? Está certo? X é igual a 2. Sendo o X igual a 2, fica fácil de não achar, né? Quem é o AM? 2 vezes 2, 4. Quem é o MB? X é 2, 2 vezes 7, ou 7 vezes 2, é igual a 14, confirmando. Os segmentos medem AM mede 4 e MB mede 14 centímetros, confirmando lá a nossa resposta certa, a resposta certa, letra E, perfeito? É uma questão bastante simples, né? Aplicada pela PUC de Minas Gerais, mas é isso, a gente tem que recordar, tem que fazer, e não pensem vocês que você vai passar num concurso fazendo só as mais difíceis, não. Faz todas elas, gente. É bom a gente ir treinando, né? Qual é o ideal num processo de aprendizado? É você ir numa escadinha, né? Começando dos mais simples até chegar aos mais difíceis, né? Ao contrário, gente, desestimula, desanima, então é bom a gente fazer, é bom cair uma questão dessa, né? Eu acho que toda prova devia ser lei, devia ter uma questão muito fácil para que você pudesse se encorajar, ganhar ânimo e fazer as demais questões. Perfeito, então, gente, mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever nesse link que aparece aqui embaixo, onde você estará sendo inscrito em nosso canal Matemática Muito Fácil, ou o canal do professor Luiz Fernando Reis aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, você poderá se manter atualizado sempre que postarmos novas videoaulas. E vocês sabem que eu posto, no mínimo, três videoaulas por dia. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.